Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entre e faça festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, de hoje vai rolar